Música Desafio Estamos mais uma vez no espetacular Campo Aventura em Óbidos para um desafio que vai testar a velocidade e o trabalho de equipa numa espetacular pesca de peças de puzzle em piscina de bolas. A primeira equipa apresenta-se o de laranja e são o António, a Camila, o João, a Maria Leonor e o Pedro. Juntos formam as toupeiras. Como adversários de peso temos estes atletas de azul, a Matilde, o Miguel, a Rita, o Salvador e a Tatiana. Juntos formam os zigzags. E começa a prova. O Pedro e a Matilde saem disparados, saltitam nos pneus, passam a ponte e mergulham as mãos na piscina de bolas à procura de peças. O Pedro é o mais rápido, mas a Matilde também apanha duas que estavam ali a flutuar e recupera o atraso nos pneus. Os segundos saem outra vez ao mesmo tempo e são eles a Camila e o Miguel. O Miguel apanha as peças logo à primeira, mas a Camila também é muito rápida. Saem agora o João e a Rita. A Rita é muito leve e muito ligeira a fazer tudo. O João leva um pouco mais de tempo a pescar as peças e fica com alguns segundos de atraso. O Salvador sai disparado, mas fica com o pé preso num pneu e a seguir tem um ligeiro desequilíbrio na ponte. A Maria Leonor aproveita este precalço para recuperar algum tempo para a sua equipa e chegam praticamente empatados. É agora a vez do António contra a Tatiana. O António consegue ser mais rápido e ganha alguma vantagem para a equipa. O Pedro faz a sua segunda saída com algum tempo de vantagem, mas as peças estão cada vez mais difíceis de encontrar na piscina de bolas. A Matilde consegue empatar novamente. Os zigzags vão agora ligeiramente à frente, mas a Camila faz tudo para conseguir apanhar o Miguel. Mas o Miguel mergulha em bomba e pesca as peças muito rapidamente. Quando a Camila regressa, já a sua adversária Rita vai a meio da prova. A Rita até já está de regresso quando o seu oponente João decide dar uma cambalhota na ponte. São as últimas peças. Os zigzags já estão a montar o puzzle, mas as toupeiras ainda estão à espera das peças finais. O João procura no meio das bolas. Os zigzags ainda não acabaram. Rápido, João! As toupeiras esperam ansiosamente pela pescaria e os zigzags terminam a prova. Esperemos que as toupeiras terminem o seu puzzle para anunciarmos o vencedor. Rápido, João! Somando a vitória que obtiveram na primeira prova, os zigzags aumentam a sua vantagem com mais um ponto. Toupeiras 0, zigzags 2. Parabéns e até para a semana!